Conseguindo-se a disciplina da auto-penetração mental, olha que fantástico! A gente precisa desenvolver a disciplina da auto-penetração mental, ou seja, de adentrarmos o nosso mundo interno, porque não é para qualquer um. Tem que conseguir, é uma chave, é uma conquista. Descobre há pouco e pouco um mundo de tendências, de desencontros, de frustrações, de ansiedades, de conflitos em que se encontra mergulhado. Realizando, mediante a auto-renovação, o trabalho de corrigir o que se apresenta perturbador, apresentando aquilo que pode ser alterado, superando o que seja factível de conseguir-se. Então precisa de um trabalho de auto-penetração para que a gente consiga avaliar aquilo que pode ser transformado. Porque nem tudo pode ser transformado. Transformado sim. Desculpa. Tudo pode ser transformado. Nem tudo vai ser transformado no tempo que a gente quer, no jeito que a gente quer, e transformado no que a gente quiser. Tudo pode ser transformado. Mas quem vai dar a medida de até onde pode ir, o que eu posso fazer e qual é o tempo que vai levar, não sou eu. Uma pessoa nessa semana que passou me disse assim, ela estava falando das suas tristezas, e eu disse, quanto tempo que você vive essas tristezas daí, que você vive esse aspecto emocional? Ah, Marlon, eu dou uma semana. E depois de uma semana eu digo, ó, já é uma semana de sofrimento, acabou com esse negócio, bola pra frente que a gente tem que viver. Você não acha que tem que ser assim? Não, não acho. Eu acho que quem vai determinar o tempo é a própria emoção, porque ela é divina. Não é você quem determina. Ela vai ficar pendente dentro de você. Aí ela me disse assim, então será que é por isso que quando eu vejo um problema ou uma situação, eu começo a lembrar de um monte de outras coisas que aconteceram lá dentro? Será que são essas coisas pedindo pra que eu as viva um pouco mais porque eu não vivi tudo que eu devia de viver? Olha que raciocínio extraordinário. Eu falei, eu acho bem possível. Porque tudo que você não deu vazão em algum momento vai ficar esperando o momento de dar vazão. Então não sou eu que determino quanto é o tempo que eu vivo a minha tristeza. Não sou eu que determino quantas outras encarnações eu ainda vou ser orgulhoso. Eu vou me esforçando pra lidar com isso. Mas eu não posso arbitrariamente decidir se eu sou orgulhoso ou não sou. Eu já sou. Eu posso decidir o que eu vou fazer com esse orgulho. Se eu vou deixar que ele atrapalhe as minhas relações ou que ele fique aqui num diálogo eu comigo mesmo, sem que eu trate mal as pessoas. Isso eu posso decidir, mas eu continuo orgulhoso. Estão entendendo a medida? Emergindo do caos em cuja turbulência se agita, percebe a perenidade existente em tudo. Não obstante as transformações incessantes, toma parte emocionado no conjunto que pulsa e se engrandece diante dos teus olhos. Olha que bonito, a gente vai viver esse processo de turbulência, mas daí a gente vai reconhecendo como a colocação de Maria que tudo passa. E as coisas, por mais perturbadoras que possam parecer, a sensação de aniquilamento, de destruição, ela passa. Assim como os nossos troféus, os nossos êxitos, a estabilidade financeira, emocional, também passa. Tudo passa. E isso eu trouxe pra vocês, porque isso é um verdadeiro antídoto, pra que a gente não se perca no aspecto sombrio, nas feridas, nas dores, nos problemas que a gente vai olhar ao longo desse ano. A gente precisa olhar com essa percepção da impermanência, de que essas coisas passam. E o que seja mais longo nesta encarnação, se for olhado ao longo da esteira das reencarnações, é nada. Lembram de Chico perguntando pra Emmanuel, Emmanuel, o que é 50 anos pra Jesus? Porque fazia 50 anos que ele trabalhava na mediunidade. O que será que é 50 anos pra Jesus? E Emmanuel disse 5 segundos pra nós. Então, por pior, e por mais constrangedora que possa ser essa encarnação, a gente entender que essas coisas passam, é um verdadeiro antídoto pra não sermos destruídos por elas. E por fim, essa outra frase é fundamental pras nossas reflexões. Já não se aspira pela mudança do mundo, pela transformação da sociedade, porque se descobriu que este cometimento tem início em si mesmo. Nós podemos desejar construir um mundo melhor, mas nós precisamos entender que só vamos construir um mundo melhor se investirmos toda a energia possível em nos transformarmos em pessoas melhores, em nos conhecermos, em enxergarmos quem nós verdadeiramente somos. Porque o sujeito que não se conhece, não consegue estabelecer relações harmônicas. Consegue entender isso? O sujeito que não se conhece, não consegue estabelecer relações harmônicas. Eu olho pro filho e acho que ele está me desvalorizando quando ele me questiona, porque sou eu quem me desvalorizo. Eu olho pro outro e acho que ele está me julgando, que esse é um arrogante, que aquele é um orgulhoso, que aquele é um egoísta, porque eu não enxergo a minha arrogância, o meu orgulho, o meu egoísmo. Eu vou me atrapalhando nas relações, porque eu suponho que o sujeito pensa isso a meu respeito, que a sociedade é aquilo e aquele outro, e não entendo que estas coisas todas falam do meu mundo interno, da forma como eu enxergo. E se eu não tomar posse de quem eu sou, eu não consigo me trabalhar. E eu fico trabalhando pela mudança do mundo, como a puritana já disse pra vocês, que cuida da conduta sexual alheia, pra não precisar olhar pra sua sexualidade. O convite é pra olharmos pra dentro de nós. Porque não há outra alternativa na construção de um mundo melhor que se não sermos pessoas mais conscientes. E na medida que nós nos tornamos mais conscientes, nós nos tornamos melhores. Não porque agora eu não sou orgulhoso, não porque agora eu não sou egoísta, não porque eu não sou invejoso. Mas porque eu tomando posse do meu orgulho, do meu egoísmo e da minha inveja, eu não vou permitir que eles atrapalhem tanto as minhas relações. Conseguem entender isso? Eu continuo sendo orgulhoso, egoísta, invejoso, arrogante, autoritário, mas quando eu tenho consciência, esse negócio não interfere tanto. E aí eu não olho o outro como autoritário, como eu sou. Eu não olho o outro como egoísta, como eu sou. Eu não olho o outro como arrogante, como eu sou. E aí olhando para mim, eu posso começar a construir um mundo melhor. E aí olhando para mim, eu posso começar a construir um mundo melhor.